E aí rapaziada, hoje é dia de fazer barulho aqui no estreito, colocar o papo em dia, botar as motos para roncar Verão chegando, calor, tá dando uns belos dias de sol aí, coisa mais linda Então vamos dar uma volta hoje, por cá Eita É, verificado se está gravando porque fui para a serra e não gravou uma boa parte do passeio Essa bosta, na melhor parte do caminho, ela parou de gravar Tem que estar sempre olhando essas GoPro, eu sempre esqueço, porra Impressionante que sempre para de gravar na melhor parte, isso que eu fico puto Olha aquele momento assim que, porra, alta escena, pá, passou, vai ver e não está gravando Puta aqui, pariu Pra fuder Isso acontece direto comigo, não sei se acontece com vocês, porra Porra, comigo acontece direto isso, com essa porra, parado de gravar, eu fico puto Mas deve acontecer que nos vídeos os caras ficam sempre olhando para ver se está gravando, não é? Então deve acontecer com todo mundo essa porra Porra, isso que a máquina não é barata, não é? Só para avisar que eu cheguei, pô Porra, com essa porra Vamos lá. Vamos lá. Tirolira, galera. Valeu. Boa noite.